Música Os ministros da terceira sessão do STJ decidiram que eventuais condenações criminais do réu não podem ser utilizadas para prejudicar a personalidade ou a conduta social do agente No caso julgado, o réu acusado de lesão corporal e ameaça entrou com recurso contra a decisão da sexta turma em que foi reconhecida a possibilidade de valoração negativa da personalidade Isso na primeira fase de fixação da pena e baseada em condenações definitivas passadas A defesa contestou a decisão alegando divergência Isso porque a quinta turma do STJ, em julgamento de casos semelhantes, adotou outro entendimento Além disso, sustentou que a personalidade do agente é muito complexa para ser avaliada somente com base em antecedentes criminais O relator do caso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, aceitou o recurso Ele destacou que não seria correto entender que condenações transitadas em julgado refletem negativamente na personalidade ou na conduta social do agente Para o ministro, a conduta social trata da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho e na vizinhança Já a personalidade trata do temperamento e do caráter Esse advogado explica o que a legislação determina sobre o assunto A pessoa quando pratica um determinado crime, ele fica sempre marcado Marcado, aquela história do passado condena a pessoa Agora, do ponto de vista processual, penal, é diferente Porque aí o aplicador, quando ele vai verificar os antecedentes Ele diz, mas esse aqui já cumpriu essa pena Ele está praticamente reabilitado na forma do 94 do Código Penal Então ele pode ser, essa pena anterior pode ser desconsiderada, não valorada para efeito da condenação atual O ministro Reinaldo Soares da Fonseca ressaltou ainda que o julgador tem liberdade para atribuir o peso Que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais Segundo o ministro, isso permite que o magistrado avalie de forma mais enfática Os antecedentes criminais do réu, que possui o histórico de múltiplas condenações definitivas